Eu há pouco dialoguei com o senador Rodrigo Rolenberg, pois pensamos a respeito e resolvemos aqui propor um requerimento que vou deixar aberto para todos os senadores que, porventura, queiram assinar conosco o senador Rodrigo Rolenberg e eu, que poderá até ter aperfeiçoamentos da parte e sugestões de outros senadores, mas que, em princípio, terá a seguinte forma. Requeremos, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno, seja apresentado voto de solidariedade e apoio à posição do Brasil em prol de um cessar-fogo imediato na Líbia, na forma da justificação anexa. Nós, senadores da República Federativa do Brasil, considerando que a Constituição Federal determina em seu artigo 4º, inciso 6º e 7º, que o Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da defesa da paz e da solução pacífica dos conflitos, entre outros. Recordando a grande tradição histórica da diplomacia brasileira de apoio às soluções negociadas e multilaterais para as controvérsias internacionais, assinalando que a resolução em 1973, 2011, do Conselho de Segurança da ONU, concebida inicialmente apenas para criar uma zona de exclusão aérea e, com isso, evitar que o governo Gaddafi bombardeasse os rebeldes de Benghazi e de outras cidades do leste da Líbia, foi muito além de seu escopo inicial, pois se incluiu em seu parágrafo 4 a expressão, por quaisquer meios necessários, referindo às ações que as forças da coalizão poderiam envidar para, em tese, proteger a população civil. Constatando que, com tal resolução ampla e vaga, abriram-se as portas para uma nova guerra no Grande Oriente Médio, uma região geopoliticamente instável que recentemente transformou-se num verdadeiro barril de pólvora, colocando em relevo que a Líbia é um país dividido em tribos, sem uma sociedade civil organizada e partidos políticos capazes de expressar alternâncias políticas concretas, o que torna a invenção militar uma aventura de consequências geoestratégicas imprevisíveis, advertindo que a tentativa de derrubada, mano militar, do governo ditatorial de Gaddafi, sem um processo negociado de transição, poderia levar o país ao caos e até mesmo a secessão territorial, com a parte oeste ficando sobre o domínio de partidários de Gaddafi e a parte leste com as forças da oposição, constatando que a intervenção militar até agora só conseguiu aumentar a temperatura do conflito interno líbio, com o aumento dos embates armados e do número de vítimas, inclusive de civis inocentes, justamente aqueles a quem a resolução da ONU pretende originalmente proteger.